Beleza, pessoal? Vamos falar aqui de equações polinomiais. Então, dadas as duas funções polinomiais, y como f de x e y como g, chama-se equação polinomial ou equação algébrica a sentença que iguala f com g. Então, assim, por exemplo, você tem a função x³ mais x² menos x menos 1 igual à função g, 3x² menos 3. Observe que essa igualdade é uma equação polinomial. E aí você pode modificar a apresentação dela. Então, você pode criar uma equação equivalente. Então, a anterior, como nós falamos, você vai passar esse segundo membro, fazer a... conduzir esse segundo membro para o primeiro membro. E aí você pode reescrever essa função essa função de tal forma que você tenha equivalentes. Qual é a equivalência? Então, essa número 1 é equivalente a essa número 2. Então, nós temos soluções que atendem a ambas. Eu posso verificar substituindo. Então, quando eu faço essa identidade, eu posso construir uma equivalência a partir de algumas regras, né? Quais seriam essas regras? Somar dois membros à mesma função, somando no primeiro membro e somando no segundo membro, que é esse primeiro caso aqui, ou seja, passando uma expressão para um dos membros, e o caso número 2, que seria multiplicar por um número complexo. Então, no primeiro caso, a gente tem que enfatizar o seguinte, quando eu tenho essa igualdade, e eu quero somar um H aqui, eu posso simplesmente fazer o que está aqui embaixo. Eu tenho a igualdade, trago a função G para o primeiro membro. Então, ela começa a fazer o que é mais prático, né? A gente tem essa igualdade, traz a função G para o primeiro membro, ou seja, ela muda o sinal, e você tem assim a sua equação polinomial, que é o mesmo que somar um H aos dois membros da sua equação. Bom, aqui tem um exemplo que pode discutir rapidamente, que é exatamente fazer o quê? fazer, trazer a função G, aí tem uma igualdade, então, 3X ao quadrado, menos 4X, mais 11, estamos buscando esse equivalente. Então, aqui, ó, passei a função G, agora eu vou aqui fazer o jogo de sinais, né? Menos 2X ao quadrado, menos X, menos 5 igual a zero. aqui eu vou ser 3X ao quadrado, menos 2X, X ao quadrado, menos 4X ao quadrado, menos X, menos 5X. 11 menos 6, ou melhor, menos 5, mais 6. Isso aqui dá uma solução, eu já tenho ela aqui, 2 e 3, você pode usar básica, essa solução atende essa equação aqui, eu vou chamar de 1, como atende aqui essa equação, que é 2. então, essa solução atende, porque elas são equivalentes. Agora, multiplicar cada termo por um número complexo, né? A gente pode multiplicar, você tem essa primeira expressão, e multiplicar aqui, que número a gente pode multiplicar aqui, para ela passar a ser igual a essa segunda. Eu vou multiplicar por 8, por exemplo, o primeiro membro e o segundo membro. então, a gente vai cancelar aqui, vai ficar 3X sobre 3X ao quadrado sobre 4 vezes 8, fatora aqui 8 com 4, dá 2 no numerador, 6X ao quadrado, e aqui, menos 1, igual a zero. Essa final aqui, é equivalente a essa primeira, são equações polinomiais equivalentes. Então, basicamente, na resolução de equações polinomiais, procuramos sempre transformá-la em outro equivalente, ou seja, mais simples. Esse é o teu estudo, Gelson e Yes. Então, empregando artifícios descritos nos vídeos anteriores, é possível transformar qualquer equação em uma equivalente do tipo f de X menos g de X igual a zero, e transformá-la da forma redutível, ou seja, olha aqui a expressão, a n x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até chegar no termo independente, igual a zero. Ou seja, essa equivalência é possível fazendo com que ela se torne uma equação irredutível da seguinte forma. Você vai fazer todas as operações, ela vai virar apenas uma equação polinomial. Bom, também tem aqueles casos, que ela é identificamente nula e constantemente nula. Constante e não nula, perdão. Então, nesses casos, você não pode, não são simples de resolver. Nós temos aqui, quando é que ela é identificamente nula, isso é, estamos diante da seguinte situação, todos os coeficientes iguais a zero. Então, isso é possível, é uma sentença verdadeira para todo número complexo que seja colocado no lugar de X. Então, qualquer, todos os coeficientes vão ser iguais a zero, essa era identificamente nula, é o caso dessa figura aqui, quando a gente vai desenvolver aqui a equação polinomial, a gente verifica que ela vai ser todos iguais a zero. Cancelou aqui as duas, todos aqui são iguais com sinal trocado. Então, ela é identificamente nula. E tem aquela que é constante e não nula. Então, nós estamos com a definição, tem todos os valores, mas aparece aqui o valor K no que seria o termo independente, tem o valor K. Então, ela é constante e não nula. Então, a solução é considerada vazio, não tem a solução. Então, você tem aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, quando eu desenvolvo, apareceu 7 aqui igual a zero. Isso é impossível. Então, a gente vai procurar, na verdade, não trabalhar com esses casos, mas casos como esse aqui, que a gente desenvolvendo, tem um vídeo que vocês podem olhar, é se desenvolvendo essa expressão, nós vamos encontrar, eu posso fatorar ela e vai encontrar isso aqui, x menos 1 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A solução aqui, 1, 2 e 3. Esse grau 3 aqui, esse polinômio grau 3, pode ser escrito como esse produto de fatores. É esse tipo de questão que a gente procura resolver. Não aquelas que dão identicamente nulo, nem aquelas que é constante e não nulo. Ok? Então, fica aí a dica, nossa bibliografia, fundamentos, geosciese e paiva. Ok? Até a próxima, pessoal. E aí, Amém.